O vencedor da última edição do reality show The Ultimate Fighter, Diego Brandão, está em Manaus. E tem um motivo muito especial para estar aqui. Cumprir a promessa que fez a mãe, a dona Maria Cleide, e entregar para ela uma casa nova. E isso se tornou possível depois de Diego vencer o reality show norte-americano, o que também fez com que ele se tornasse uma celebridade. Lá nos Estados Unidos mesmo, lá nos Estados Unidos está grande, né? Eu já curti lá a fama por um tempo, lá foi bacana, no começo, no primeiro dia lá foi bacana. No primeiro dia eu vou na favela, não deu nem para andar em Las Vegas agora. Quando eu ganhei a luta, estava a festa, eu tive que ir de segurança para a festa, que estava ruim para andar no cassino. Mesmo com tanto glamour, a dona Maria Cleide não consegue vencer o nervosismo durante as lutas do FIDA. Tenho muito medo, a Maria, por mim no dia da luta dele eu não queria saber nem o dia nem a hora. Mas não tem como, né? Sempre eu fico sabendo. Mas eu fui assistir essa última luta dele agora, eu fui assistir. E como é que foi? Ah, foi muito emocionante. Já esse que eu vou fazer fora e tal, não é assim mesmo. Mas antes de tudo isso, eles moravam de aluguel nesta casa. E Diego relembra algumas lembranças que tem do lugar. Eu vinha para cá, eu ia ficar cansado, dormia ali no chão ali, que a mãe botava o colchão ali na frente. Porque aqui dormia ela, aí a gente dormia no chão, meu irmão, meu tio, e a gente dormia no chão aqui, mas cinco. Agora é... O Pereira, era o Pereira, o Pifite, né? É. Era os cinco, dormia aqui só aqui nessa casa. Tinha que dormir dois ou três ali no chão. É. E eu só ia ver a pesada. Depois de tanto tempo, o Diego fala o que essa nova casa representa para ele. Eu represento para mim a missão cumprida. Eu fui lá nos Estados Unidos, passei três anos lá, ralando, entendeu? O cara na vida lá, aprendendo a falar inglês, as paradas, comer, conviver, né? E me dando com a minha luta. Tendo um tempo, botando tudo junto, eu consegui ir. E agora eu comprei a casa dela e falei lá no Televisão Americano. E o mundo todo sacou que eu ia comprar a casa dela e eu falei para ela que eu ia comprar e comprei. Bom, depois de tanto falar, chegou a hora de conhecer a nova casa. E a dona Maria Cleide nem fazia questão de esconder a alegria. A senhora esperava que um dia ele pudesse? Não, ele viajou, ele não falou que ia me dar a casa, não. Aliás, ele nunca foi uma pessoa assim de me prometer as coisas a ele. Nunca foi assim, ah, eu vou comprar essa luta e eu vou te dar isso, vou te dar aquilo. Não, nunca ele prometeu essa luta dele. Ele ganhou esse maior gol do eu chegar e comprar a casa, que a diferença é uma surpresa, né? Mas claro que eu sabia que quando ele chegar atrás dele, ele ia me ajudar. Diego, você ganhou The Ultimate Fighter, ganhou e deu a casa para a sua família. E se você se tornar campeão do UFC, qual é a próxima promessa? Ah, eu nem sei o que fazer, né? Eu espero que eles mude a saúde no meu lugar. E eu vou continuar sendo o mesmo, né? Assim, tentar ajudar quem está lá embaixo. E ser o moleque rico, brincalhando sempre para 14. No momento, o Diego está indo para o Rio de Janeiro acompanhar o UFC Rio. Ele ainda espera um adversário para estrear no UFC. Obrigado. 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 Obrigado.